Todo mundo aqui parado agora aqui, agradecendo a audiência da Rede Globo, olha lá, olha o pessoal se manifestando aqui ó Vamos ver se vai sair na, vamos ver se vai sair na Globo, olha lá, deixaram o viaduto aqui ó Segundo vocês estão vendo aí, é manifestação na ponte estalhada Nesse momento eles estão dizendo alguns palavrões, por isso que eu tirei o áudio, não há necessidade de a gente passar aí os palavrões sendo aí xingado pela população, mas a população está revoltada Dória, nesse momento, ele está na Rede Globo Dória, depois do pronunciamento dele ontem, a situação ficou complicada O povo ficou revoltado e foi fazer a manifestação hoje ali na ponte estalhada Percebe-se que tem até carro do exército fazendo então a cobertura, fazendo uma segurança para a população Tem um caminhão do exército ali ao lado, vocês podem ver aí na câmera, passou rápido, mas tem um carro do exército fazendo aí a segurança da população dos manifestantes Que aconteceu hoje dia 28 de 3 de 2020 na ponte estalhada Você quer ficar bem informado? Aqui você tem notícia Obrigado pela sua sintonia, amigo ouvinte